Música Estamos a partir de agora falando com Maurício Miquelon, presidente da Microempa, onde numa noite especial passa o bastão agora pra frente, assumindo aqui o novo presidente com toda uma nova equipe, tá aí o Cláudio Casagrande aí assumindo. Então, passa um pouquinho, uma avaliação da tua gestão, como é que tu vê também a Microempa nesse final de 2012, início de 2013? Eu vejo assim, foram dois anos muito intensos, de muita vivência, muito aprendizado. Aprendi muito aqui na entidade, muito com os diretores, enfim, de toda a convivência que a gente tem com outras entidades, federações, confederações. E eu acho que eu saio assim com a sensação do dever cumprido. Cumpri a minha parte, eu acho que tentei colocar a Microempa num outro patamar, com a ajuda dos funcionários, dos diretores e conselheiros, a gente conseguiu dar um passo pra frente, o que é muito importante nessa caminhada do associativismo hoje. Então, nós participamos também de várias comissões e comitês municipais aqui hoje, e é uma coisa que se participa efetivamente. Então, eu realmente saio assim com o coração tranquilo. Fiz o trabalho, realizei o trabalho, e dentro daquilo, das possibilidades, que hoje a gente consegue trabalhar, dentro de uma entidade como a Microempa. Vamos passar um pouquinho, nós estamos falando em quantos associados? Hoje são mais de 1.500 associados, em torno de 1.560 associados. Em diversos segmentos? Isso, comércio, serviços e indústria, indústria, completo. O que pode ser associado da Microempa? Toda e qualquer micro e pequena empresa, dentro da lei geral, da lei complementar 123 de 2006, que tem os limites de faturamento e o empreendedor individual. Microempreendedor individual, uma figura nova, criada em 2009 pelo presidente da República. Então, hoje, a gente procura trabalhar muito essa questão da preocupação em capacitar os empresários, os gestores das micro e pequenas empresas. Tanto que até tivemos aprovado um projeto agora no MDIC para capacitação. Então, vamos capacitar em torno de 30 empresas, junto com a Faculdade Murialdo, um período de 18 meses, a partir do ano que vem. O fundamental, até a gente conversou há pouco tempo, é a formação. As pessoas com formação, com educação, enfim, aquele mínimo para ir para o mercado, ele já tem uma chance de dar certo, tranquilo, quando ele tem uma formação boa, né? Sim, estava conversando há pouco aqui com o empresário também, e hoje o que as empresas precisam é a capacitação. As instituições de ensino têm que trazer novas perspectivas para as empresas. E a associação tem que fazer esse papel intermediário, juntar as três, a instituição de ensino, a associação e a empresa. Então, acho que com isso a gente vai conseguir almejar o que tanto se espera, o crescimento das micro e pequenas empresas. A gente fala muito em associativismo, em cooperativismo, enfim, como é que tu vislumbra uma entidade como a Microempa? 1.500 empresas associadas, num foco absurdo, até porque 90 e poucos por cento é pequena empresa, é micro e pequena. A realidade de 2013, agora para frente, como é que tu vislumbra? Temos muito que conquistar, muito associado para trazer, e muito produto para oferecer para o associado? Sim. Uma das coisas, um dos pilares que a gente quer trabalhar muito é a educação corporativa, educação, no caso, a capacitação dos gestores. As perspectivas, eu acho, para 2013 estão, segundo os economistas, é para melhorar o mercado, tanto o mercado externo como o mercado interno, principalmente. Hoje, em Caxias do Sul, são mais de 40 mil empresas. Acredito que em torno de umas 30 mil devem ser micro e pequenas empresas. Então, isso faz com que a gente tenha um campo muito vasto para trabalhar. E nós não trabalhamos só para associados, nós acabamos trabalhando para as micro e pequenas empresas de todo o Brasil, porque nós participamos do Fórum Nacional e a legislação que sai de lá é para todo o Brasil, não é só especificamente para a micro e pequena empresa associada à Microempa. Então, a gente trabalha na questão de micro e pequena empresa para todo o Brasil, não só focada aqui na cidade ou na associação. Trabalho com o que? Até para lembrar o nosso público. Trabalho com projetos de investimentos, capacitação de recursos para as empresas, no caso de reforma de pavilhão, loja, construção também, capital de giro, tudo isso. Empresa há quanto tempo no mercado já? Dez anos o ano que vem. É, mas eu já trabalho nesse ramo há mais de 15 anos. Muito bem. A projeção é boa, a gestão foi tranquila, passando a bola para uma equipe preparada, estou vendo aqui o Casagrande aqui, com interesse até porque ele já participa ativamente há muito tempo já na Migrante. Sim, o Casagrande há mais de 10 anos participa aqui da entidade, fico muito feliz de passar para ele a gestão. Então, na realidade, eu gostaria que ele tivesse me antecedido e eu agora a sucedê-lo, mas também é uma honra fazer isso, passar para ele a bola. Eu acho que a capacitação, a capacidade desse pessoal que está aí é muito boa para tocar a entidade. Vou continuar ajudando, participando um pouco menos, mas ajudando bastante aqui a entidade. Maurício Miquelon, presidente da Microempa, que hoje passa para o Cláudio Casagrande a gestão da Microempa, uma das maiores entidades desse país de micro e pequena empresa. Não é só nós aqui, nós temos o orgulho de falar de uma Microempa, que é uma referência nacional hoje pela gama de produtos, pela estrutura montada e por empresários, apesar de empresários de pequenas empresas, mas gente competente que realmente está fazendo bonito nesse mercado. Gente com qualidade, fácil, um mercado empresarial, específico da Microempa e pequena empresa, bem melhor.